Está? Está a cadavar? Bora a cara! Está a cadavar? Está a cadavar... Tá, vai, vai! Vamos a dançar! Oh... f***! Ninguém vem, meu! Diz-te que você cresceste a vez de teletubico, com certeza! Como é que é? Como é que é? O meu teletubico será... E aí, ok? E aí, ok? E aí